Descerrada lápide, corte de fita, fica assim oficialmente inaugurada a estrada Lixinga-Litund, numa extensão de 66 quilômetros. Espera-se maior fluidez do tráfego rodoviário, incremento de transporte de pessoas e bens. Infraestruturas que consumiram 53 milhões de dólares americanos. A nova estrutura do pavimento comporta 7 metros da faixa de rodagem, o qual os veículos podem transitar dois em sentidos contrários, na mesma altura, e temos 0,5 metros da berma da estrada, em ambos os sentidos, e temos uma berma não revestida em solo cimento, de cerca de 1 metro de cada lado, perfazendo um total de 10 metros da faixa de rodagem. A inauguração da estrada e as respectivas cinco pontes serviram de pretexto para muita festa. Não é para menos a abertura da nova página para a vida econômica e social dos niancenses. E o chefe de Estado diz mesmo que Niança está a sair do isolamento. Hoje, com o disceramento da lápide e corte de fita desta porta sobre o rio Lúnio, somos todos testemunhas da seriedade do nosso governo e mais um passo dado nesta província de Niança rumo ao desenvolvimento e crescimento sustentável e inclusivo no nosso projeto de tirar Niança do isolamento. O Banco Africano de Desenvolvimento, o BAD, garante continuidade de mais investimentos para infraestruturas. O BAD continuará a apostar na previsão de infraestruturas, de acordo com a recém-aprovada estratégia que cobre o período de 2018 a 2022. A consistência e qualidade da obra foi garantida pelo empreiteiro de origem chinês. O setor de estrada no país, com a entrada em funcionamento deste troço, vê aqui mais um impulso para alargar a rede viária nacional, garantindo desta feita a sua transitabilidade permanentemente. Este empreendimento empregou cerca de 362 moçambicanos, o que irá conferir alguma renda a esta nossa população e também alguma capacidade de poder executar obras deste gênero. Ainda na tarde desta quinta-feira, o Presidente da República inaugurou a ponte sobre o Rio Lúnio, uma infraestrutura que se reveste de grande importância para a garantia da transitabilidade de pessoas e bens, incluindo o escoamento da produção junto ao interior do Distrito de Lago. Viemos com muita satisfação fazer a entrega desta ponte para que passem a usufruir dela ao longo de todos os dias do ano, incluindo na época chuvosa. Nesta quinta-feira, o chefe de Estado realizou dois comícios populares em ventos que permitiram a interação com as populações que massivamente acorreram por um lado à Lixinga e, por outro, ao Distrito de Lago, para de perto ver e ouvir o Presidente da República.